Olá pessoal, vamos às notícias. Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23, recebeu o carro que conquistou durante sua participação no reality da Globo. No entanto, um detalhe chamou a atenção e virou assunto nas redes sociais, o tempo que levou para ela finalmente ter o automóvel em mãos. Para aqueles que não se recordam, o programa apresentado por Tadeu Schmidt teve sua final em 25 de abril, ou seja, se passaram 4 meses até que ela recebesse o veículo. Contudo, algumas pessoas também mencionaram que outros ex-BBB esperaram por um período maior do que a vencedora. Vamos conferir o vídeo completo. Estou indo buscar o meu carro, não precisava dessa produção toda, não precisava, mas a ex e o Jeff, eles estavam lá e disseram, vamos fazer uma makezinha básica, pá, e olha quem está comigo, quem vai comigo buscar, a Pampis. Estamos indo lá, estou animada, estou animada. Pessoal, primeira vez que eu vou dirigir meu carro agora. Estou emocionada. Estou ajustando o banco e as coisas aqui, mas tem tanta gente ali fora, que aí eu estou até com vergonha, mas tudo bem. Calma, gente, aos poucos. Eita, que estou no sinal para falar para vocês. Cara, é muito estranho, sabe? Porque a primeira vez que eu vi esse carro, estava numa situação um pouco difícil, entendeu? Estava ali, ó, suando o bigodinho, tentando enfrentar a Aline e agora, vê assim, cara, que realização, que realização, é incrível. Nós temos uma história juntos. Temos uma vida já iniciada juntos, então é muito gratificante estar nele aqui, sério. E eu estou bem feliz também porque ele já veio com uma litragem ali de gasolina, então só vou conhecer o posto depois de uns dias, eu espero. E até o próximo vídeo.